Aúnei! So much has been said I've got to preserve life In the name of the Almighty What am I saying? Bama! Sei que você tem na mente Só criar o desejo pra sempre Esconder aquilo que sente Tem medo de se ver de frente Me diga se tem uma boca A função da vida toda Cuida-do pra engolir Cuida-do pra cozin O corpo é o tempo do Senhor O alimento é prova desse amor O que vamos fazer de nós? Comer dos animais O sangue é o rio da vida Com ele a célula multiplica Carrega as nossas defesas Renovar as nossas fraquezas O que é o pode compreender Que chance única é viver Então como nutrir assim? Comendo picanha e bife Como plantas e vivo a itau Não é moda, é consciência moral Nesta man é um homem original Purificar o corpo, enfrentar o mal Tudo isso é um jogo Alimento, produto A vida, produto Matam, pulo, fraco Tudo absurdo Encomendam o justo Derrubam as matas Indústria do gadô Obanhação Chama educação Mente no chão Não tem ladrão Comece por si Renove aqui A estratégia pra nutrir a população É fazer a gente comer ração Tiram tudo o que há de vital Cascais e fibra O sal Hoje tudo é refinado Veja só o que tem no mercado O alimento não é integral Como a mente do homem carnal Every action's got a reaction Your body now needs a direction Deep wave of what you eat It's got to preserve liberty Some say we don't eat no pure Some die feed too much Some meat are with no stop With no food Some other job This an illusion Full of consumption I am in the meat Casca in the meat Makes people sad Makes people mad Who demonstrast Burn out and have No talk on the land No show on diet No excitement If he survives No feel like a dead Burn is a lie So much a pride Chop on the light Chop on the light Todos tem o direito de viver Essa lei não é você quem faz Todos devem ter o que comer Não adianta matar os animais Antes vivíamos de casa Instinto pra poder sobreviver Mas agora quem fala É a voz da massa A razão pra compreender Não me leve a mal Essa é a real Enquanto você come carne Você que é o animal O sabor é o que se sente O desejo é da mente Mas perseverar na vida É um caminho diferente Um gado no matadouro Ele logo vê a morte A adrenalina corre no sangue Marreta, tirou, serrote E tem que nutrir o corpo Sem vacilo Tem que cuidar do espírito Saudável tempero Não como veneno Castanha de cádio, clorofila, beta-caroteno Vida é o alimento A morte eu não sustento Quando o doce e suave é viver Dividir sofrimento Eu não como carne Eu não como carne Eu não como carne Não A propaganda diz A medicina prova Tem que comer, cair pra viver Mais uma armação Para vender a morte Tentando te convencer Na partilheira do supermercado Você só enxerga Apenas um pedaço O que antes vivia Agora está embalado O assassinato não se deu Não entre em pânico Eu sou orgânico Alimentação vital Contemporâneo Nutrição rica Cheia de vitamina Soja, dofo, lentilha Vente de proqueína Cozinha divina O fogo da rainha Começa de manhã E nunca termina Saudável escolha Proteja, proteja sua boca Sem colesterol e infarto Isso sim é vida longa Vida o alimento Vida o alimento Amar que eu não sou certo Quando se suave a viver E vive sofrimento Como poderia meditar Como poderia meditar E ter ido tão longe Conhecer a verdade na fonte Tudo está em já já A chave da felicidade Dentro de mim Já sei a vida não tem fim As flores mais belas estão no meu jardim São tão graciosas Todas no meu quintal Minha morada é mental Nada material Inclusive Cúis Assim 话 Cúis Le preco suppose Não o Cloud Mas So much love in the world, so I keep on flying high So I keep on flying high So much fear in the world, so I keep on flying high Cause the wicked man, they're not careful Standing on your love And the righteous man shall be stronger Standing on your love Cause we know Africa is foundation Supporting one another On night and day Me love you all, me love you all I keep on flying high I keep on flying high So much love in the world, so I keep on flying high So much love in the world, so I keep on flying high Como poderia meditar e ter ido tão longe Conhecer a verdade na fonte Tudo está em dia a dia A chave da felicidade dentro de mim Já sei a vida não tem fim As flores mais belas estão no meu jardim Se o coração duro fé nunca é demais Se a montanha alta você é capaz Onde a maldade Deus é sempre mais Onde existe amor eu quero muito mais Cause the wicked man, they're not careful Standing on your love Underrighteous man shall be stronger Standing on your love Nem a mentira nem a morte podem tirar de mim Tudo o que eu passei Para todo problema há uma só solução Palavra viva eu sei Cada palavra que profiro já está comigo Se eu erro no vacilo muda o meu destino Sigo sempre amando, sempre corrigindo Dando graça, sempre sorrindo Não pare com as obras de sua majestade Alimente pobre, escuro e doente Sem julgar por quê A verdade é que o reino está dentro de você Quem doa sempre ganha mais Não fale que a vida é injusta com você Não reclame das bênçãos que você não pode ver Trabalhe em serviço incessante Sem temer a depressão Não junte tesouros pra perder Ostentação é falência, pode crer Não acredite em tudo na TV Garota não serve pra vender Eu nunca vou desistir jamais Vou insistir sempre mais Continuar com as asas do amor Eu nunca vou desistir jamais Vou insistir sempre mais E cuidar muito mais Com o amor Nem a mentira, nem a morte podem tirar de mim Para todo problema, uma só solução Não, não, não Tudo o que acontece é acender por você Se vai por na casa E ai meu pais Sempre mais Com amor Seguir pra Zé Eu vou Fiala o rei Fiala o rei Pra sempre vivo Além do espaço e tempo Jaja é o nosso rei Pra sempre vivo Além do espaço e tempo Jaja é o nosso rei A profecia diz É Deus quem dá a vida Se Ele é quem dá É também Ele quem tira Sua palavra é que me vivifica Me dá força contra toda mentira Mas é um papel aos que dormem de pé Essa ilusão pra eles uma verdade é Realmente eu não consigo entender Efeito sem causa Tudo vem do nada Pra sempre vivo Além do espaço e tempo Jaja é o nosso rei Pra sempre vivo Além do espaço e tempo Jaja é o nosso rei Alguém me diga de onde a vida vem Se é do macaco ou se é do armazém Será que o sujeito tá no limite do corpo? Só sei que todos colhem o fruto Isso sim que é justo Nunca ninguém me explicou o porquê Somos todos diferentes no momento de nascer O acaso não faz nada Isso é uma piada Porque Hitler nasceu pra matar Pra sempre vivo Além do espaço e tempo Jaja é o nosso rei Pra sempre vivo Além do espaço e tempo Jaja é o nosso rei Jaja é o nosso rei Do novo universo True love No esprei da louva Vamos seja firme Vamos seja forte Com a fé e a razão Vamos seja firme Vamos seja forte Como a majestade falou Como a majestade falou Vamos seja firme Vamos seja forte Como a majestade falou Glória onde for is Mãos da redenção Aqui vem seus servos Na caridade e na oração Nesse mundo de cão Ainda reina o mal O homem predomina Agindo e matando como um animal Ouça meu amigo preste atenção Sempre duvide e tenha contestação Não se atraia pela mistificação Se é de Deus é porque tem explicação Solano Jacob vem botar fogo Vem intensamente o seu pedido de socorro Mas se lembre da palavra amiga Já dá uma chance a cada dia Vamos seja firme Vamos seja forte Com a fé e a razão Vamos seja firme Vamos seja forte Como a majestade falou Vamos seja firme Vamos seja forte Com a fé e a razão Vamos seja firme Vamos seja forte Como a majestade falou Mesmo nas sombras A mão de Deus nos conduz Minha fé não é cega Esse vez e o último é minha meta Meta Vamos seja firme Vamos seja forte Com a fé e a razão Como a majestade falou Como a majestade falou Vamos seja forte, com a fé e a razão Vamos seja firme, vamos seja forte, com a majestade Vai me cantar, eles são, claro que são Os responsáveis por que agem sempre com má intenção Tudo é planejado pra escravizar a população Dizer que o governo quer cuidar de você Dizer que é preciso alguém pra se eleger Mas o que você não vê é a sua vida crescer Vive pra trabalhar e não consegue comer O sistema funciona adormecendo a visão Todo dia você se aluga pra comprar o pão Aceita submissão, acha justo, acha certo Aceita ser descartado como objeto Então, essa é a hora certa para a espiritual revolução Faça você a sua parte Se você é forte, ajude o irmão Eles são os culpados da desigualdade Se escondem na cantina da maldade Sei bem quais são suas prioridades Eles são os culpados da desigualdade Se escondem na cantina da maldade Sei bem quais são suas prioridades Eles são os culpados da desigualdade Se escondem na cantina da maldade Sei bem quais são suas prioridades Eles são os culpados da desigualdade Eles são os culpados da desigualdade Se escondem na cantina da maldade Sei bem quais são suas prioridades Eles são os culpados da desigualdade Sei bem quais são suas prioridades Até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 A Paz dos filhos de Deus Ensinam as crianças os escolhidos A viver uma vida inteira sem compaixão Serão adultos vivendo na escuridão Serão corpos retidos na prisão Escravos da reencarnação Para pagarem suas pautas Somos a luz, somos o sal da terra A vida e dada a palavra certa Somos o cumprimento da promessa CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo na Babilônia é vazio Seu coração é o seu tesouro É chave para mudar o mundo Faça você, mexa-se em você Busque os recursos para crescer Eduque sua mente inteligente Sempre a cada dia Melo mood, melo vibes Melo marihuana, I need the sound of my life Melo mood, melo vibes Melo marihuana, get the use of my life Melo mood, melo vibes Melo marihuana, make the beat look of my life Melo mood, melo vibes Run the records in the world Brazil, put them the gun Educate yourself and come out of the slum I need the promos and people have no fun Got to speak the truth So, Paula, you can't them They love you, they swear the crime So, Paula, let me tell you what comes we like Cause in Jamaica, you make them be inclined Sound of and everything will be fine I, I, I Trust a man teach the youth them still Straight from Jamaica, straight to Brazil System of pressure people make them ill Youth development, air time be with me Can't I sit down now, we ain't part of nobody I need the promotion of each other Well, you gotta be drunk A little night shot, baby So, this is Melo mood, Melo vibes Melo mood, melo vibes Melo mood, melo vibes Melo mood, melo vibes Agradeça a Deus Pelas infinitas bênçãos da vida De manhã À tarde À qualquer hora do dia Nada nos falta Temos sempre tudo na medida exata O ar sagrado pra respirar Milhões de pessoas para amar Uma família imortal Temos um mestre da virtude e moral Mas comigo não tem brecha Já louva, já Já basta que o coração mata Vamos poder no amor Vamos botar fogo na maldade e na dor Agradeça a Deus Pelas infinitas bênçãos da vida De manhã À tarde À qualquer hora do dia Agradeça a Deus Pelas infinitas bênçãos da vida De manhã À tarde À qualquer hora do dia Agradeça com a alma Sua tolerância Nunca cessa, nunca para Agradeça com o coração Pois a Deus não convém Nossa ilusão Agradeça vibrando Orando por quem não tem casa E nem escola Agradeça chorando Sentindo, espalhando A semente da luz Agradeça a Deus Agradeça a Deus Quem da vida é um homem Quem da vida é um homem a si mesmo Agradeça a Deus Agradeça a Deus Pelas infinitas bênçãos da vida De manhã À tarde À qualquer hora do dia Agradeça a Deus 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 O que é isso, esse herb é para os meus lindos Hoje, quando eu me levanto, eu morro de barbers Diff-tongues e praises, eu venho de meus neves To the ironia, father of creation And the children, the truth, ganja é a real meditação Tell it to the nation, without no segregation There is no reason to deny it No reason to say it can hurt you What's found in the tomb of King Solomon Ganja in the morning, ganja in the lunchtime Ganja in the evening, cause we burn it all night long Ganja when I study, ganja when I play Ganja is the healing of the nations The truth is spreading the way Ganja in the evening, cause we want to lose no crime Full of attention, increase my mind Educate the people about the right Gathering in love, the whole of mankind Ganja in the evening, cause we can never stop it Full of attention along the planet The fire has been born, so listen to the warning Ganja like the herb of fire, now pardon Ma'ala 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Em tuas palavras, em tuas palavras A cada dia sou um homem melhor Já nunca me esquece CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu alimento espiritual Em tuas palavras Em tuas palavras Somos homens de Cristo Sempre vivo Quem quer ter Nada vai ser Ter é não ser Ser é não ter Ser é mover as correntes da ignorância Luz pode entender O quanto pode O quanto mais Pode quem ama mais I'm a blaze king Selassiai the first You know? Ladies and gentlemen Para quem está na lama Você dê as mãos A caridade é a única vitória Para quem te engana Você serve o pão Transforme toda lágrima em glória Para quem está na lama Você dê as mãos A caridade é a única vitória E para quem te blasfema Traga a salvação Selassiai and give me life My word My Lord I will tell to you Rastafari I I don't wanna see them die I wanna see them rise I wanna see my people lovin' Rastafari Never wanna see them cry I wanna see them try I wanna see them rise I wanna see them rise In the night she go up On the dancing Wanna feel high Lose all sense Drink like pig Behave like fool Then people never know What them do The other year She can remember Lots of shame Lose conscience Lose the husband Lose your friends And then start drinking I don't wanna see them die I wanna see them rise I wanna see my people Lovin' Rastafari Never wanna see them cry I wanna see them try I wanna see my people Seekin' eternal life She not care like a tissue now we're Looking for pleasure She don't wanna share Make up her fears to get what she want Gucci address Waiting for sex Go to party, girls, them a smile There's many men Burn out the king Never use a condom, get a disease She a go fall to the bottom, let's be Zion, go there, my people a knocking Satan in pleasure, them falling Them never listen, I warning Judgement, time is coming Christ, salvation is the only way Out of foundation, no other way Educate yourself, no other way Bondi says, no other way I don't wanna see them die I wanna see them rise I wanna see my people Lovin' Rastafari Never wanna see them cry I wanna see them try I wanna see my people Seekin' eternal life Venha ser minha esposa Pro sangue do santuário da família Me ame, vamos, me ame agora Como uma raia eu me trato a toda hora Venha ser minha esposa Pro sangue do santuário da família Me ame, vamos, me ame agora Como uma raia eu me trato a toda hora A cena é mesma nos jornais As separações são as rotinas dos casais Se não se pode suportar Então por que juntar? Por que criar criança sem lar? A gaveta onde se jogam os sentimentos Difícil é assumir a falta de respeito O ser humano não tem jeito 90% o pulão acerca mesmo A jovem Venha ser minha esposa Pro sangue do santuário da família Me ame, vamos, me ame agora Por inteiro eu me trego a toda hora Eu sou um homem com instinto para amar Significa nunca pedir, sempre doar Se você quer duas léguas pra andar Chame-me de madrugada Duas léguas em Selasséia e a Panamó Em dia é meu refúgio Sua palavra tem poder pra mudar o mundo Eu não me confundo De mulher ninguém faz uso Não é produto Não há como fugir Compre uma cerveja Espere uma loira surgir Então você acusa Vida dos descartadores Quanto é que eu vá me assassinar Centurário da sua família Centurário da sua família Estrela da sua família Você vai me chamar! Estrela da sua família Se você quer me chamar! Estrela da sua família Estrela da sua família Estrela da sua família Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.